É desse jeito! Chama na ló! Joga lá! Violeiros, M&M, Polo G3, Alvime, Quilópolis, Goiás! Olhe meu amigo, não teve outro jeito Já nasceu comigo dentro do meu peito E trato com carinho o meu dom divino Por esse instrumento eu sou fascinado Se penso em viola e no seu ponteado Fico emocionado Desde menino Ouvindo vovô e meus tios tocando Minha doce infância fico recordando Quantas cantorias cresci assistindo E ao lembrar agora, depois de homem feito Pego na viola e abraço do meu G Como se acordando De um sonho lindo Pra ser cantador Fim predestinado O sangue caipira corre em minhas veias Meu cantar é firme A voz não bambeia e meus dedos ponteiam Em compasso marcado Gostar de outro estilo Tentei e não consigo Não é por capricho, mas trago comigo Gosto definido por moda raiz E fazendo parte do meu dia a dia Se canto uma moda transmito alegria É na cantoria E me sinto feliz Aos fãs da viola agradeço cantando Se violeiros foram, estamos chegando Firmes ponteando com voz afinada Lindas melodias E me sinto feliz 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 E me sinto feliz